Fala meu parceiro, tudo bem? Mais uma sensibilidade gratuita pra vocês. Já deixa o like e comenta a hashtag Sense para me deixar motivado a trazer mais vídeos pra vocês. E cara, eu sei o quanto é ruim entrar numa ranqueada ICS e dar só peito. Sei exatamente o que você passa, pois já estive no seu lugar, também dava só peito. Mas depois de testar e configurar várias senses, eu fui melhorando com o tempo. Por isso, trouxe essa Sense pra vocês e de novo, totalmente gratuita. No final da Sense, eu vou dar dicas básicas pra dar pro vermelho e alguns avisos importantes pra você. É sério, é extremamente importante você ver esses avisos e ver as dicas. Então, assista tudo. Ah, e como o iPhone está atualizado, tá na última atualização, não tem como mais deitar a tela. Então, mano, se ficar ruim pra vocês, saibem que não tem como eu fazer mais nada, velho. Eu tentei ativar pra deitar ele, pra ver se dava pra gravar deitado. E não tem como, mano. Ele não deita mais, ele só fica em pé. Mas enfim, bora pra sensei do ful vermelho. Essa sensibilidade, acredito que serve para todos os iPhones. Digo isso porque eu não tenho todos os iPhones pra testar. Então, acredito que serve. Serve tanto para o iPhone 6, 6 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR, XS, iPhone 11, iPhone 12, 13, 14. Enfim, essa sensibilidade serve para todos os iPhones. Bora lá então, rapaziada. Em ajustes e acessibilidade, tá certo? Tela e tamanho de texto. Texto maior vocês vão deixar desativado e vai deixar desse jeito aqui, beleza? Desse jeito tá aqui, ó. Beleza? Desativado e desse jeito. Ficaria desse jeito, mas assim, vocês vão deixar, beleza? Texto maior, desse jeito aí, ok? Vamos ver aqui em movimento. Rapaziada, o movimento eu vou deixar desativado, ó. Toma certo delay, que é o padrão do iPhone. Quando você deixa ativado, fica desse jeito aqui. Eu não gosto, mano. Eu vou deixar desativado. Reduzir movimento, beleza? Bora lá. Vamos em controle assistivo, rapaziada. Em controle assistivo, vocês podem ver que controles e roteiros eu não mexo, que isso aqui é o padrão do iPhone. Estilo escaneamento eu deixo no automático, tá certo? Automático e estilo escaneamento. Manual, não vai aparecer as configurações, ó. Tá vendo? Aparece outras configurações, mas eu vou deixar aqui no automático, beleza? Automático, modo de controle assistivo. Pra quem tá atualizado aí no iOS, mano, vamos deixar aí o modo de item. Modo de item, beleza? Agora bora aqui. Escanamento automático, 2,30 segundos. Escanamento automático aí, 2,30 segundos. Beleza, rapaziada? Pausa no primeiro item, ativado e 0,18 segundos. Pausa no primeiro item, ativado e 0,18 segundos. Ciclos! Isso mesmo, rapaziada. Estou usando ciclos 8, beleza? Ciclos 8 aí. Repressão de movimento, mano. Estou deixando desativado. Beleza? Repetição de movimento aí, desativado. Pressão longa, ativada e 0,55 segundos. Tá certo? Pressão longa, ativada e 0,55 segundos. Comportamento do toque, padrão, né? Comportamento do toque é padrão. Item focado após o toque, primeiro item. Item focado após o toque, primeiro item. Vamos aqui. Duração pressional, estou deixando desativada, como vocês podem estar vendo. Duração pressional aí, desativada. E durante a repetição também, desativada. Beleza? Cursor móvel, isso. Modo de seleção, tá? No individual, como sempre. Modo de seleção é individual. E a velocidade do cursor móvel, eu estou deixando 112, rapaziada. Isso mesmo. Velocidade do cursor móvel aí, 112. Beleza? Aqui, beleza. Vamos botar aqui, vão vir em toque. Ali era controle assistivo. Agora vocês vão vir em toque. Vindo em toque, vão descer em adaptações do toque. Vocês vão deixar aí, duração pressional, 0,40 segundos. Duração pressional, 0,40 segundos. Gestos de passar o dedo, rapaziada, 8x. Ativado e 8x. Tá certo? Para essa sensibilidade. Guido na repetição, está desativado. Guido na repetição, desativado. Toque assistivo, mano, usar o local final do toque. Toque assistivo, usar o local final do toque. E o atraso do gesto de toque assistivo para essa sensibilidade do iPhone, mano, está 2,10 segundos. É, 2,10 segundos aí o atraso do gesto. Aqui foram as configurações de adaptações do toque para o seu iPhone, para a sua sensibilidade. Toque tátil, mano, rápido. Duração do toque aí é rápido. Toque tátil, duração do toque no rápido. Beleza? Assistivo touch, mano. Vamos vir aqui, ó. Ações personalizadas. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu não mexo. Criar novo gesto. Também nenhuma. Não mexo em nada. Opacidade funciosa. Mano, 20% porque também não mexo em nada. Esse aqui é o padrão do iPhone. Teclas do mouse. Aqui já é importante. Espera inicial. Vamos deixar desse jeito. E a velocidade máxima, bem no meio. Isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai ficar bem no meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aqui é a velocidade máxima aí, bem no meio. E a sensibilidade do rastreamento. Velho, vocês vão deixar aí, mano. Um pininho só antes de tocar no coelho. Tá certo? Vocês vão deixar quase topado, mas um pininho só. Ação alternativa. Ativado e tocar. Ação alternativa. Ativada e tocar. Tolerância de movimento. Topado. Rapaziada. Tolerância de movimento aí. Vocês vão deixar topado. Beleza? Cantos de acesso rápido. Podem ver que eu não mexo. Em cantos de acesso rápido. Eu não mexo. E aqui vocês vão deixar 0,25 segundos. Tá certo? 0,25 segundos. Aqui já não tem mais o que mexer. Beleza? Então já vamos direto para o game. Eu espero realmente aí que o meu áudio fica bom no game, mano. Tá certo? Lembrando que eu vou dar aí dicas, né? Vou te lembrar que eu vou dar dicas de como dar fulvermelho com essa sensação aí no final do vídeo. Beleza? No final da sensibilidade. Vamos agora para as configurações do HUD. Vamos agora para o teste. E as configurações da sensibilidade. Vamos entrar aqui no treinamento. Vamos dar goa sem corte, sem nada. Beleza? Já tô aqui, ó. Podem ver que, mano, essa sense aqui, mano. Nossa. Ciclos 8, mano. É uma sense aí que... Normalmente, mano. É uma sense que dá muito boa com ciclos 8, tá ligado? Não só o ciclo... Olha isso, viado. Meu Deus, mano. Muito capa. Muito fulvermelho com essa sensibilidade para iPhone atualizado, meu parceiro. Que risco, mano. Já dá pra ver. Eu tô errando muito o HUD, rapaziada. Porque eu troquei de celular, né? Tô com o iPhone 13 agora. Com mais memória, graças a Deus, mano. Mas e aí? Eu tô errando um pouco o HUD, tá? Desculpa aí. Certo? Não esquece, mano. Eu vou dar alguns avisos importantes no final. E vou também te passar um vídeo de como melhorar a noção de game. Essas coisas assim. Porque eu criei um canal secundário de gameplay. Um canal secundário de dicas. Vai ser só apenas dicas. E o outro canal vai ser só de gameplay, tá ligado? Jogando solo versus squad. Essas coisas assim. Então, se você tiver interesse, mano. Tá aí na descrição. Beleza? Mano. Fulvermelho com essa sensibilidade. Papo reto. Papo reto mesmo, meu canal. Ó. Que isso, mano. Tem algumas vezes que eu fico errando o HUD. Porque, pelo amor de Deus, mano. Ó. Que isso, mano. Deu uma pinadinha, mas é padrão, né? Qualquer coisa você abaixa isso no geral. Mas eu acredito que pra vocês, não. Porque o iPhone 12 pra cima, mano. O 12, 13, 14. A sensibilidade são diferentes, tá ligado? É a sensibilidade muito alta. Mas a melhor de todas aí, você sabe, né? Qual que é? iPhone 8 Plus, mano. Não tem comparação à sensibilidade do iPhone 8 Plus, mano. Eu não sei o que fizeram lá com ele. Mas, enfim. Nada que... Que dá uma melhoradinha, tá ligado? Eu jogava com o iPhone 11, rapaziada. O iPhone 11 tem uma sensibilidade maior pedra de amassar, mano. Isso aí é questão de treino. Treino e prática. Você pega a sensibilidade e vai treinando, vai treinando, vai treinando. Até que uma hora, mano. Tu vai ver que tá dando só o full vermelho, beleza? E também tem que saber, né? Puxar a capa, saber as manhas. Essas coisas assim. Por isso que eu criei um canal só de dicas. De dicas de jogabilidade. Mac 10 aí, rapaziada. Outra SMG tá dando full vermelho, beleza? Tá nice, mano. A Mac 10 aí, dando full vermelho com essa sensibilidade para iPhone. Beleza, mano. Agora, M1014. Tô pensando agora. Mas tá dando aí pro vermelho. Se você souber puxar, ó. Tá vendo? Mas enfim. Eu sempre gostei de usar o Ciclos 8. E geralmente, das sensibilidades são boas, mano. O Ciclos 8 sempre tá... Algumas vezes aparece. Mas com essas atualizações aí, tá surgindo novas senses. Novas... Novos jeitos de puxar a capa. Novos... Novas artimanhas. Tá ligado? Enfim, rapaziada. Ó, com a M1014, mano. Você tem que puxar um pouco mais rápido. Mas nem tanto. Porque aí, senão você vai passar a mão da cabeça. Você vai puxar assim, só rápido. De começo. Tá ligado? Mas aí depois tu mantém a velocidade. Beleza? Bora lá, então. Para as configurações. Controle. Mano, aqui ó. O root, tá certo? O botão de atirar, eu tô deixando no 63. Sempre tô deixando no 63. Enquanto eu tô descendo. Mas, como vocês aí tem outros celulares, outros iPhones, mano. Eu sempre aconselho deixar entre 55 a 60. 55 a 60. Nessa sensibilidade, é 55 a 60. Você vai pegar e vai testando, tá certo? Eu acredito que você deixar no 60 já vai dar muito bom. Eu vou deixar aqui 63, mano. Porque é o que eu gostei aqui, tá certo? Aqui é a sensibilidade, mano. Geral, 97. Ponto vermelho, 89. Mira 2x, 100%. Mira 4x, 98. Mira WM, 70. Que eu nem uso. Olhadinha também é 100, eu nem uso. Tá certo? Aqui foi a sensibilidade do game. As configurações passadas, é a sensibilidade aí. As configurações para a sensibilidade no iPhone. Tá certo? Enfim, geral, 97. Ponto vermelho, 89. Mira 2x, 100%. Mira 4x, 98. Mira AWM, 70. Olhadinha, 100. Agora vamos lá para as dicas para dar full vermelho com essa sensibilidade. Atenção, avisos importantes. Aqui nesse canal eu passo os rudes senses. E tenho certeza que esse canal vai te agregar muito. Vai te ajudar muito. Então se inscreve agora e já ativa o sininho para não perder nada. Se você quer ver eu jogando solo vs squad, o meu canal secundário de game play está na descrição. E se você quer ver vídeos de tipo como melhorar a noção de jogo, como dar capa com o M12-14, como saber ruxar, o meu canal de dicas também está na descrição. Não saia do vídeo porque ainda faltam as dicas, né? E a surpresa no final. As dicas são, primeiro, analisa a puxada. Quero ver se a puxada é rápida ou lenta. Assim você tira uma base para encaixar a mira e dar full vermelho com essa sense. Segundo, a posição da mira. Às vezes você está deixando a mira muito apontada para o chão. Após na hora de subir o capa grudando só no peito. Beleza? E terceiro, se inscreve no canal lá de dicas. Porque, mano, vai te agregar muito, hein? Meu amigo, você está de parabéns por buscar uma sense e não um cheat. Tu é brabo. Ah, e se puder compartilhar para um amigo ou para a morena. É, tá ligado, você tem a morena. Você vai me ajudar muito. Deixa o like, se inscreve e comenta. Hashtag sense. A surpresa vai aparecer agora na sua tela. Parabéns mesmo e... Fui, Ordomnes Gaming. Sou Mopaiu.